Oi, pessoal! Voltando aqui com a segunda parte do vídeo da saída de praia longa, né? O meu, o tamanho da minha, pra mim começar a fazer o decote, deu 38 desses joguinhos aqui, ó. Contando um, dois, três, o meu deu 38. Esse daqui é o trigésimo sétimo. Eu vou fazer o último com vocês, porque esse último tem esse cantinho aqui. Então, pra que não haja dúvidas, né? Eu vou fazer com vocês. Então, aqui, ó, eu terminei aquela carreira só de argolinhas com cinco correntinhas, né? Agora, eu venho aqui, vou levantar cinco correntinhas. Aqui já tem uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Eu viro o meu trabalhinho, venho aqui, ó, na primeira argolinha de correntinhas, eu vou fazer um pontinho baixo. Certo? Agora, aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas só. E já vou pegar nesse meu primeiro pontinho baixo aqui, vou fazer um grupinho com quatro pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois, três, e quatro. Fico com cinco laçadinhas aqui, dou a minha laçadinha na agulha e puxo tudo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, na argolinha seguinte, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três conjuntinhos assim, ó, com cinco correntinhas, três argolinhas com cinco correntinhas, pra ir pro próximo desenho. Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo. Ó, fiz três grupinhos com cinco correntinhas cada um. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no meu pontinho baixo, vou fazer quatro pontos altos puxados juntos. Um, dois, três, e quatro. Fiquei com cinco laçadinhas, puxo tudo. Duas correntinhas, venho aqui no grupinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Mais duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho baixo aqui, vou fazer mais quatro pontos altos puxadinhos juntos. Um, dois, três, quatro. Fico com cinco laçadinhas aqui, ó, dou a minha laçadinha na agulha e puxo tudo. Duas correntinhas, venho no próximo grupinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. E assim eu vou fazer até lá na ponta. E a hora que eu estiver chegando lá na ponta, eu vou explicar, tá bom? Bom, gente, tô terminando aqui, ó. Vou fazer minhas cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, faço um pontinho baixo. Agora aqui, ó, eu faço duas correntinhas. Venho nesse pontinho baixo aqui no último. Vou fazer quatro pontos altos puxados juntos. Um, dois, três, e quatro. Agora aqui, gente, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, nas cinco correntinhas de baixo, eu faço um ponto baixo. Agora aqui no finalzinho, eu vou fazer assim, ó, três correntinhas. Eu vou virar o meu trabalho. E aqui, contando já com essas três correntinhas como um ponto alto, eu vou colocar mais três pontos altos puxados juntos. Então, vamos lá. Um, dois, três, e quatro. Puxo tudo, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no pontinho de baixo, bem nesse buraquinho aqui, introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Venho aqui no grupinho de cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui e faço outro ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, faço outro pontinho baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, no grupinho de quatro pontinho alto puxadinho junto. Venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó, no pontinho baixo, no meio do grupinho de quatro pontinho, quatro pontos altos puxadinho junto. Bem aqui no meio, eu vou fazer mais quatro, ó. Um, dois, três, e quatro. Puxo tudo. Então, gente, ó, essa vai ser praticamente a minha última carreira que vai ter desenhinho. Tá? Eu vou fazer até lá no finzinho, aí daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô terminando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui, ó, nesse grupinho de quatro pontos altos puxadinho junto, introduzo minha agulha aqui e faço meu ponto baixo. Agora aqui, pessoal, nessa carreira, lembrando que aqui fica quatro conjuntinhos de argolinhas com cinco correntinhas, tá bom? Agora, vamos aqui no último, ó. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui no meu último pontinho baixo, vou fazer mais quatro pontos altos puxadinho junto. Um, dois, três, quatro. Puxo tudo, duas correntinhas, venho aqui na última, na última cinco correntinhas e faço um ponto baixo. Então, gente, ó, eu fiquei com 38 grupinhos desses desenhinhos, ó, vamos contar. Um, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Aí, vocês têm que fazer de acordo com a altura de vocês, né? É difícil assim a gente falar. Eu tenho 1,60m, eu vou fazer, eu fiz até debaixo do braço com 38 joguinhos desses quatro pontinhos altos puxadinhos juntos. Então, aí vocês veem. Então, agora a gente vai começar a fazer o decote. Bom, aqui a gente vai fazer mais uma carreirinha só com as cinco correntinhas, né? Um, dois, três, quatro, cinco, viro o meu trabalhinho, venho aqui, ó, no buraquinho aqui dos quatro pontos altos puxadinhos juntos, introduzo minha agulha e faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, venho aqui no próximo, faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, venho aqui e faço um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, vem aqui, ó, introduz a agulha e faço um pontinho baixo. Eu vou fazer assim na carreira inteira. Na hora que eu estiver acabando, eu volto. Ó, tô terminando aqui a minha sequência de cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer a última aqui, ó, em cima dos quatro pontinhos altos. Pega aqui na correntinha, gente, ó. E aqui eu vou finalizar minha carreira, vou arrematar, vou cortar essa linha aqui. Vou arrematar. Corto. Venho aqui, ó. Puxo. Bem forte. Arremato. Pego mais uma. Eu já comecei, já fiz uma parte, né, do decote. Ah, quer dizer, uma parte não, fiz a parte da frente ou das costas, do decote, ó. Ó. E agora eu vou ensinar pra vocês as duas partes, pra que ninguém tenha dúvidas, né? Eu vou fazer a outra parte aqui pra vocês. E depois, essa aqui eu vou ensinar. E depois eu vou ensinar a emendar e fazer os acabamentos, ok? Bom, gente, aqui, ó, introduzo a minha agulha aqui, puxo e dou mais um nozinho pra ficar bem firme, ó. Tá vendo? Bom, pessoal, dei um nozinho aqui. Agora, eu vou virar o meu trabalho, certo? Porque esse aqui é o lado do direito. Seria a próxima carreira. Seria de fazer os pontinhos pipoca, mas eu não vou fazer. Aqui, ó, eu vou pular duas argolinhas desse lado. E duas desse aqui no final, eu vou deixar sem fazer. Aí, eu vou fazer mais uma carreirinha aqui, começando desse terceiro, no meio do terceiro pontinho aqui, do terceiro joguinho. Eu vou começar a fazer outra carreirinha com cinco correntinhas, tá bom? Então, vamos lá. Ó, leio um, dois. No terceiro, eu vou colocar minha linha aqui. Vou dar um nozinho. Bem firme pra não desmanchar. E vou começar a fazer, ó. Vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer, ó. Lembrando que eu pulei esses dois aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E assim, eu vou fazendo, pessoal, até chegar nesse daqui, ó. Nesses dois últimos aqui, eu não vou fazer. Daqui a pouquinho, eu volto com vocês, tá bom? Ó, pessoal. Aqui, vai ficar faltando os dois no finalzinho. Eu venho aqui e faço o meu último pontinho. Aqui também eu vou arrematar. Puxar. Agora, eu vou medir o meio do meu decote. Então, vamos ver quantas argolinhas deu. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Ó, vinte e vinte e uma. Então, eu vou fazer assim a minha marcação. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Na décima primeira, eu vou colocar um marcadorzinho. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou contar... Desse marcadorzinho, eu vou contar uma, duas, três, e vou colocar outro marcador aqui. E do mesmo jeito, eu vou fazer aqui. Uma, duas, na terceira, eu coloco outro marcador. Então, ó, vai ficar assim. Eu vou ficar com dez pontos do lado de cá. Esse daqui, que é o décimo primeiro, e mais dez pontos pro lado de cá, vão totalizar 21 pontos. Gente, me desculpa. Aqui, eu conto uma, duas, três, e aqui, ó, na quarta, que eu coloco meu marcador. Senão, não vai ficar igual a outra. Então, ó, um, dois, três. Um, dois, três. Eu vou tirar daqui. E vou pôr nesse daqui. Tá bom? Então, aqui, ó, é o meio do meu decote. E eu vou fazer a alça daqui até aqui. Então, vamos lá. Eu comecei aqui. E eu vou pular esse primeiro aqui. E vou começar nesse daqui. Então, eu vou trabalhar um, dois, três, quatro, cinco, seis argolinhas. Tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, eu vou pular a primeira. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou puxar minha linha. Vou fazer um outro nozinho. Não se preocupem, porque depois, com o acabamento, a gente esconde tudo isso. Aqui, eu vou levantar seis correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, gente, a gente já vai começar a levantar a alça, tá? Presta bastante atenção. Venho aqui e faço um ponto baixo. Mais cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. A linha vai acabando, o pacotinho vem junto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, a gente vai começar a fazer, na próxima, já as diminuições. Aqui, eu vou fazer só uma, duas, três correntinhas. Vou dar laçadinha na agulha aqui, eu vou fazer um ponto alto, gente. Ó. Nessa aqui que tá meu marcador, ó. Já vou fazer um pontinho alto. Aqui, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. E vou, vou pular essa daqui e vou pegar na próxima, ó. Aqui, eu já fiz uma diminuição. Um, dois, três, quatro, cinco. E um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui, gente, a primeira correntinha. Não é, não é cinco, não. Aqui, nós vamos fazer só três correntinhas. Que aqui, a gente vai dar, fazer o acabamentinho com o ponto alto. Laçadinha na agulha, venho na última aqui e faço um ponto alto. Ó. Aqui, eu já tô com quatro. Eu comecei com seis, cinco. Essa aqui tem quatro. A próxima vai ficar três. Aqui, eu faço. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntinhas. Viro meu trabalhinho. Pulo essa aqui que eu trabalhei e venho nessa. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na próxima. Um, dois, três. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui, gente, eu fiquei só com três argolinhas. Eu vou subir agora só com essas três argolinhas. Porque eu achei que com duas ficou muito fininho. Então, eu vou seguir. Agora, ó. Presta atenção. Nós vamos fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalho. Ao invés de eu pular essa daqui e pegar nessa. Eu já vou pegar nessa aqui, ó. Na primeira aqui. Que agora, eu vou seguir com três. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha. E a última, eu faço com ponto alto. Ó. Agora, eu vou subir até a altura que eu vi que chega no ombro pra mim. Deu... A minha aqui, na outra que eu fiz, deu dezesseis de três argolinhas aqui. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. Já vou pegar aqui na primeira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui. E na última, eu faço uma, duas, três correntinhas. Laçadinha na agulha e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. Venho aqui na primeira, já. Um, dois, três, quatro, cinco. Na do meio. E uma, duas, três. Laçadinha na agulha e faço um ponto alto. E assim, gente, eu vou fazer até atingir a altura desejada, né? Cada um vai medindo aí. E faz. Eu vou fazer as minhas dezesseis aqui, depois eu volto com vocês. Olha, gente, que eu tô terminando aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha, venho aqui e faço o meu último ponto alto. Aqui, gente, eu já vou deixar um pedaço grande de linha, que é pra depois emendar, costurar. Tá? Pronto. Um lado eu já fiz, ó. Agora nós vamos começar o outro. Gente, eu quero dar uma explicação do decote. Porque teve uma moça que ficou com dúvida que ela fez um lado e o outro lado os pontos ficaram diferentes. Bom, pessoal, esse aqui não precisa necessariamente fazer isso, porque é só correntinha, então não tem essa necessidade. Mas se você começa a fazer o primeiro decote daqui, debaixo do braço, você vai trabalhar em carreiras de vai e vem. Quando você for começar esse lado aqui, logicamente, que ao invés de você começar por aqui, você vai ter que começar aqui do centro pra cá. É o contrário. Porque daí, vamos supor, se você fez uma carreira de ponto alto aqui e aqui, se você começar do mesmo lado que você começou, uma parte vai ficar pro lado do avesso e a outra pro direito. Então, vai ficar ao contrário. Então, gente, sempre que vocês começarem a fazer o decote por aqui, esse outro sempre começa do centro pra parte de fora. E esse, se você começou da parte de fora pro lado de dentro, logicamente, o contrário é esse aqui, tá bom? Nesse caso aqui, não tem tanta necessidade, porque é só correntinha. Mas se fosse carreirinha de ponto alto, aí teria que fazer. Então, vamos lá. Mas assim mesmo eu vou fazer pra que a pessoa que me perguntou sobre isso entenda, ó. Essa aqui eu comecei aqui por debaixo do braço e essa aqui eu vou começar aqui pelo meio. Então, vamos lá. Eu vou introduzir minha linha aqui. Do mesmo jeito que eu fiz lá. Vou dar um nozinho. bem firme. E vou começar a fazer as cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego aqui no primeiro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pego aqui no outro. Um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Pego aqui no centro da correntinha, das cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. Gente, aqui não é cinco não, de novo. Aqui é três só. Porque eu vou deixar essa última sem fazer. Então, aqui eu já dou minha laçadinha e vou fazer meu primeiro ponto alto. Ó. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco. Certo? Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalhinho. Vou pular esse primeiro e já vou vir na outra, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E essa aqui é minha última, ó. Então, vou fazer uma, duas, três. Laçadinha na agulha e vou fazer meu pontinho alto aqui. Aqui eu já fiquei com quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. Pulo esse primeiro e venho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Laçadinha na agulha aqui. Eu finalizo com um ponto alto. Agora, aqui eu já fiquei com as três que eu queria igual a de lá. Então, a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar o meu trabalhinho. Agora, aqui eu já vou pegar nessa primeira aqui, ó. Porque senão, se você pular aqui, você vai ficar só com duas argolinhas. E não é isso que eu quero. Então, eu venho aqui na primeira e já faço meu pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na do meio. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha. Venho aqui na última e faço um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Viro meu trabalhinho. Pego aqui na do meio. Um, dois, não, desculpa, gente. Na primeira aqui. Voltando aqui. Venho aqui na primeira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui na do meio. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha e venho aqui na última e faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viro o meu trabalhinho. Venho aqui na primeira. Faço minha primeira argolinha. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na do meio. E na última. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha e faço um pontinho alto. E assim eu vou fazer igual a outra, pessoal. A hora que eu estiver acabando, eu volto. Gente, finalizando minha última aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três. Laçadinha na agulha. Venho aqui e faço meu último ponto alto. Aqui eu vou deixar um pedaço também. E vou arrematar. Certo? Agora eu vou começar a fazer as emendas. Aí eu volto com vocês. Bom, gente, olha. Como vocês podem ver, ficou igualzinha as duas partes. Tá? Ó. Agora nós vamos começar a fazer as emendas e vamos fazer os acabamentos, tá bom? A gente vai começar a emendar aqui, ó, o ombro. Eu pus uma agulhinha de tapeceiro. Vem aqui, ó. Na correntinha de fora. E na correntinha de fora. Ó, pego na de fora. Na de fora. E vou costurando, ó. Deixando bem certinho os pontinhos aqui. E vou costurando. Ah, e não esquecendo de dizer que eu coloquei direito com direito pra fazer isso e tô costurando do lado do avesso, tá? Ó. É meio chatinho, mas tem que fazer, né, gente? Ó. Laçadinha com laçadinha. Esse aqui é o ombro que eu tô fazendo, tá? Aí depois eu vou ensinar vocês a fazer do lado. Deixei muita linha. Ó, gente, tá ficando certinho. E aqui o último, ó. Agora eu venho aqui. Vou de novo. Agora eu vou dar meu nozinho aqui, ó. Introduzo minha agulha aqui no meio. Puxo e dou meu nozinho. Corto a linha aqui. Eu deixo um pedacinho, gente, porque depois na hora que eu for fazer o acabamento... Ó. Agora que a gente for fazer o acabamento, aí eu escondo ela aqui. Agora nós vamos começar a fazer o lado. Bom, gente, ó. Eu já marquei aqui aonde eu quero começar a fechar. Então, vamos contar com quantos desenhos, quantos desenhos eu deixei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, dezenove desenhos eu deixei. Pra minha abertura lateral da perna. É a partir daqui até embaixo do braço aqui que eu vou costurar. Tá bom? Então, eu vou marcar meus quatro lados. E aí a gente vai começar a costurar. Bom, gente, desenho definido da onde eu vou deixar a minha abertura. Daqui pra cima eu vou costurar. Ó, eu fui colocando uns marcadores assim, ó. Pra que a costura não ande e a gente não se perca, né? E... Então, eu vou colocar mais um aqui. Eu coloquei a cada dois desenhos, eu coloquei o marcadorzinho, que é pra, na hora de costurar, não ficar saindo, entortando, saindo fora. E a gente se perdendo, tá? Tá direito com direito. Eu pus a minha agulha, a minha linha na agulha e vou começar aqui, ó. Nós vamos pegar... Ó, aqui eu vou fazer um nozinho. Tá? E agora aqui, pessoal, é a gente só ir costurando até chegar embaixo do braço. Não, não gosto muito dessa parte, mas é necessário. Ó. Tem que ir pegando bem na alcinha pra ficar a emenda bem bonitinha. E assim, pessoal, eu vou fazer dos dois lados. Tá? E agora, eu não vou prolongar muito aqui na costura, porque eu acho que não tem necessidade. Aí, depois eu volto com vocês no acabamento. Tá certo? Não esqueçam de colocar direito com direito e costurar do lado do avesso. Tá bom, pessoal? E postem foto lá no meu grupo no Facebook, tá? Que é o Crochetando e Papeando. E quero pedir pra vocês também não esquecer de... Quem não é inscrito, se inscrever pra dar uma força aí pra gente. Deixa um joinha se você gostou dessa videoaula e ative o sininho, que logo eu vou postar outra videoaula. Ainda não sei o que eu vou fazer. Mas eu acho que eu vou fazer uma peça pequena. Talvez um vestido de infantil. Eu tenho uma encomenda. Ou uma blusa, sei lá. Ainda não resolvi. Mas... Vocês ativem o sininho, que é assim que eu postar a videoaula, o YouTube mesmo avisa vocês que tem novidades, ok? Agora eu volto com a peça pronta e vou mostrar ela inteirinha pra vocês. Gente, terminando aqui, ó. Eu faço também uma correntinha. Venho aqui, ó. Pra finalizar. Puxo. E faço um baixíssimo. Tá bom? E aqui eu finalizo mais essa peça. Corto aqui. Puxo. E aqui por trás eu vou puxando o fio, ó. Pra esconder. Aí a gente vai puxando, vai dando mais uns nozinhos pra ficar mais firme, ó. Nem parece, ó. Tá bom? Tá bom? Agora eu vou esticar ela aqui na cama. E vou filmar pra vocês verem como que ficou ela inteirinha. Aqui eu já posso cortar meu fio. E já já eu posto ela pra vocês. Gente, olha como ficou linda a saída. Olha o detalhe da manga, do decote. Olha o chapéuzinho que eu fiz. Tem aula dele também. Olha que linda que ficou. E aqui na barra eu fiz mesmo só uma carreirinha, ó. De pontinho baixo. Gente, eu amei o resultado. Eu espero que vocês façam. E depois poste foto lá no meu grupo do Facebook, que é o Crochetando e Papiando. Tá bom? Eu amei o resultado. Se vocês gostaram do... Da videoaula, dá um like aí pra mim. Deixa um joinha. Quem não é inscrito, se inscreva. E é isso aí. Até a próxima. Tchau.